Frases típicas de pelada Frases típicas de pelada, quem não souber, perde ponto É, a de fora é minha hein Boa, boa É, eu não vou no gol não porque eu tô com a mão machucada Volta pra marcar Eu não vou no gol não porque eu tô com o cotovelo machucado Tá errado, tá errado Eu não vou no gol não porque eu tô com dengue Tem gente que usa tudo como desculpa, mas é a última do gol, prometo Tô com dois Essa é boa, boa É com a mão ou com o pé? Ó o rato, ó o rato Pô, ninguém grita ladrão Ó o ladrão, ó o ladrão Reclame de mim, tá roubando também Deixa eu ver, não sei, já perdi um ponto É... É dois lá um aqui? Ó o deputado, ó o deputado Ó o quê? Ué, tem que dar rouba também Ah não Sem você nem deu Não entendo Uma menos aí se tiver pontuação, tira uma dele aí Cada um pega o seu hein Acabou Acompanha gente Parou, parou, parou Apitou, parou Pelada não tem pênalti não, pode parar com isso É... Já falei pode subir, Cláudio? Que frase típica é essa? Pode subir, Cláudio Pode subir, Cláudio Joga até aí, sobe, vai... Toda pelada tem um Cláudio então Não, pode subir o nome do cara da sua pelada aqui Vamos aceitar, o Raul Gil vai aceitar o pode subir Cláudio É, vira o colete, vira o colete Foi mal minha essa aí Muito usada também É... Porra goleirão Saiu sim Não saiu não Saiu não Eu tô muito mais perto, tô muito mais perto Vi, você tá do outro lado da quadra e tá falando que saiu Pô, você falou cinco frases É uma só Essa é uma só Essa é sempre tipo não saiu não O cara tá mais longe, tá gritando Vai no goleiro não Vai lá Trouxe colete não Novato na pelada Tem 15 anos de pelada e não traz o colete Você tá nervoso o cara da pelada Tô, tô lembrando as coisas que acontecem mesmo Que acontece com a pelada Devagar que amanhã todo mundo trabalha Sem carrinho Não vale carrinho não Foi mal não Entrou não Que bolão 2 em 1 não vale não 2 em 1 é falta 3 em 1 Ah é uma frase pelada Essa é a frase O cara toca a bola longa Você tenta colocar Ah Não é não Essa o Raul O Raul não perguntou Quem nunca falou ah na pelada Foi a musiquinha do Raul aí É uma frase curta Na verdade sou eu mesmo que vou colocar Mas não Isso aí não vale não É uma frase curta mas é uma frase Pode ser usado em qualquer lugar Qualquer lugar A pessoa foi pegar frases Vai pegar o ônibus Ah Que bolão pode ser usado em qualquer lugar também Você vai pegar o ônibus e vai falar Que bolão Vai ui Não Não vai não Vai não então Conheça aí eu ganho Já que o canal é meu Independente do placar que estiver aqui embaixo Vitória do Costoli E sigam Esteban Gaipo No Youtube No Facebook E no Instagram Quem rola nunca vai adiante Essa é boa hein Essa é boa Droga Caralho Acabou virando um empate